Sina Cruz Sina Cruz Sina Cruz Sempre me gloriou Enfim vou descansar Salvo a lei do rio Quero estar ao pé da cruz De onde rica a fonte Corre franca a salutar Do calvário monte A tremer ao pé da cruz Graça eterna chuva Bato-te na estrela bem Para os seus namoros Sina Cruz Sina Cruz Sempre me gloriou E enfim vou descansar Salvo a lei do rio Junto a cruz Artei do inferno Sem temor Vigio Pois na terra Santa irei Salvo a lei Do rio Sina Cruz Sina Cruz Sempre me gloriou E enfim vou descansar Salvo a lei do rio Sempre a cruz Jesus meu Deus Que irás recordar-me Que irás recordar-me Pela sombra Salvador Que irás abrigar-me Sina Cruz 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 Que irás recordar-me Que irás recordar-me Sina Cruz O que está no Peloz? O que está no Peloz?